O salmista no Salmo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, ele diz assim, Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e me responde, Senhor. Olha o que o salmista está dizendo, me responde, Senhor. Me dá uma resposta, Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em sua benignidade. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amado, amada do Senhor Jesus. Como Davi, nós, muitas vezes, podemos ser acometidos pelos mesmos sentimentos. Você quer ouvir Deus falar com você? Fica aqui comigo. Porque eu pedi algumas respostas a Deus. E essa palavra foi uma resposta que Ele me deu. E eu quero compartilhar com você hoje. Será que isso está acontecendo com você? Você está dizendo assim, Senhor, diante dessa situação que já se estende há tanto tempo, eu preciso urgentemente de uma resposta. O que é que eu tenho que fazer, Deus? Ah, como é bom, né, quando a gente precisa de uma resposta e a gente pega o celular, sim. Eu tenho que comprar uma coisa para fulano de tal. O aniversário dele. Aí você liga e fala, você está precisando de quê? Ah, eu estou precisando de camisa social branca. Né, homem geralmente. Pronto. Aí você, camisa social branca. Qual é o teu tamanho, PMG? 36, 40, 42, 46, 48. Tamanho 48. Respostas específicas. Nós nos apegamos a isso. A pisar passos firmes. A confiar naquilo que é óbvio. Naquilo que é lógico. Eu quero comprar algo, então eu vou lá e eu preciso ver. Tem gente que nem gosta de comprar através da, né, dos aplicativos aí, pelo celular, porque gosta de ver, gosta de pegar, gosta de sentir. Deixa eu ver se essa roupa é boa. Deixa eu ver, eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Pronto. Deus está dizendo, eu não trabalho assim. Você não precisa ver. Você não precisa sentir. E nem sempre eu vou dar respostas específicas. E nem sempre eu vou dizer, a camisa é branca, social, tamanho 48. Amada, você que está pedindo aí resposta a Deus, Deus está dizendo a você nessa manhã, você não precisa de uma resposta. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a confiar que eu, o Deus que te guiei no início, continuarei te guiando até o fim. Aleluia. Você precisa sentir lá dentro que eu, 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 Deus, tenho cuidado de ti, minha filha. Eu, Deus, tenho amparado os teus, meu filho. Eu, Deus, tenho sido livramento na tua história. Eu tenho te mantido de pé. Muitos caíram e ficaram na caminhada. Mas tu, minha filha, tu permaneste de pé, porque eu tenho te sustentado. Aleluia. Aleluia. Segura essa palavra e diga amém. Amém, amém, amém. Ah, irmã, você não sabe o que eu estou passando. Eu preciso de uma resposta de Deus, senão eu vou errar. Eu estou nesse dilema há muito tempo. Olha o salmista aqui sentindo essa experiência na carne. Eu não sei em relação ao que exatamente. o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. Aleluia. Aleluia. Mas ele ensina aqui. Em meio às dores dele, o que é que a gente tem que fazer. Aí você que está pedindo a resposta a Deus, a primeira resposta que ele te deu, eu falei sobre esse tópico na terça-feira. Ontem eu não pude estar aqui. Ainda estou com essa virose terrível. Minha garganta está inflamada, mas eu estou aqui para a gente continuar essa palavra. Se você não estava comigo na terça, não tem problema. Eu vou resumir aqui para você, por isso que eu comecei mais cedo aqui a palavra. A primeira resposta de Deus é não pare de orar. Não pare de orar. Deus está dizendo a você, não pare de orar. Você está se cansando. Aleluia. Você está dizendo assim, Senhor, eu não estou mais suportando. Quando você não estiver mais suportando, Deus vai te carregar nos braços, mas você vai vencer. Você está entendendo? Quando você não estiver mais com forças para segurar a sua cruz, o Senhor Deus, Ele vai renovar as tuas forças ou Ele vai segurar a cruz com você, mas é certo que Ele não te deixará cair. É certo que Ele não te deixará cair. Aleluia. Não pare de orar. Eu vejo o Davi aqui passando por esse vale. Até quando, Senhor? Tu está se escondendo de mim, é Deus? Que silêncio é esse, Deus? Tu sabes que eu preciso de respostas, Deus? Oh, Deus, olha para mim e me responde. Eu vejo em meio a tudo, um homem orando. E você está pensando em desistir de orar por quê? E você diminuiu o ritmo de oração por quê? E você parou de orar por quê? Ele tem uma coisa clara na mente dEle. Eu não posso parar de orar. Eu não posso desistir de clamar. Algumas vezes nós precisamos dessa resposta imediata e paramos. Deus está dizendo, insista na sua oração. Insista na sua oração. Existe fé suficiente aí para prosseguir. Prossiga. Persevere. Mesmo que a resposta que você quer não chegue. Mesmo que chorando. Mesmo que sofrendo. Mesmo cansado. E olha, mesmo que nenhum sinal de Deus você veja. Ore. E agora, eu quero prosseguir aqui. Para a segunda coisa que você deve fazer. Mas antes de prosseguir, Eu quero que você afirme diante do céu, Diante do inferno, E diante de você mesmo. Eu quero que você afirme comigo agora, Neste momento desta palavra. Eu vou continuar orando. Fale aí. Se puder em voz alta. Como eu estou falando aqui, Eu vou continuar orando. Se quiser, digita. Você pode digitar também. Eu vou continuar orando. É a primeira coisa que eu devo fazer quando eu quero uma resposta urgente de Deus. Deus não está me dando a resposta que eu quero, Clarice. Eu não estou entendendo o que Deus quer nesse negócio. Ele não está falando comigo como eu espero. Diga assim, Eu vou continuar orando. Os irmãos já começam a digitar aqui. A Marli, A Roberta, Eu vou continuar orando. A irmã Mônica, A Carmen, Eu vou continuar orando. Vai colocando aí, Eu vou continuar orando. Nós já vamos orar daqui a pouquinho. 8h45 a gente ora. Segunda coisa que eu devo fazer. Além de continuar orando. É para você fixar. Confie Na bondade Do Senhor. Confiar na bondade de Deus É algo que a gente aprende. Aleluia. Deus quer te ensinar a confiar Na bondade e no amor dEle. O conceito de amor da gente é muito corrompido. Eu entendo muito pouco sobre amor e você também. Aí Deus faz assim, olha, Para você entender um pouquinho sobre amor, Eu vou falar de uma maneira que você, Na sua mente tão limitada, Entenda. Aí Deus pega e compara o amor dEle com o amor da mãe. Mas entenda, O amor da mãe é um negócio surpreendente, Um negócio, Eu posso até dizer sobrenatural sim. O amor de mãe é um negócio que a gente não consegue explicar em palavras. Amor de mãe é um sacerdócio. A mãe abadona tudo para cuidar de um filho que tem uma necessidade especial. Amor de mãe. Aí Deus faz, Só para você entender um pouquinho, Mas saiba, O amor de Deus vai muito além do amor materno. O amor de Deus é algo muito maior. E se a gente não consegue compreender, Na sua totalidade, O amor de mãe, O amor de Deus a gente não vai compreender jamais. Mas Deus quer nos ensinar, A confiar que Ele é bom. Assim como o filho algumas vezes não entende quando é repreendido, Assim como o filho algumas vezes não entende quando a mãe ou o pai lhe tira alguma coisa, A gente também não vai conseguir entender algumas formas de Deus agir. Quem sabe você perdeu um ente querido? E Deus está se utilizando disso, Para te fazer ser uma pessoa melhor. Mas tem gente que simplesmente não consegue entender. Um dia eu perdi um bebê no meu ventre. Um dia eu sonhei muito em gerar um filho. Um dia eu festejei muito quando eu descobri que estava grávida. Comprei algumas coisinhas para o bebê. Minha família, Minha mãe em especial. A família inteira pulou de alegria. Mas chegou o dia que o médico disse para mim, Sua gestação deu errado. Ou seja, Seu bebê morreu, Está morto aí dentro da sua barriga. Como entender o amor de Deus em uma situação como essa? Como entender o amor de Deus diante de uma tragédia? Como entender o amor de Deus quando eu peço a Deus para o meu filho ter saúde no meu ventre? E o médico me dá a notícia que o meu filho está morto. Como entender o amor de Deus quando eu peço a Deus de um jeito e acontece exatamente o oposto? Como entender o amor de Deus no meio de um deserto? Como esse deserto que você está passando? Amada, eu estou falando sobre entender. E Deus está falando que nem sempre você vai entender. E que você só precisa confiar na bondade do Senhor. Ou você confia, ou você não confia. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê que Deus é bondoso, mesmo quando lhe falta o suprimento necessário, mesmo quando falta aquilo que você tanto desejou ter, mesmo quando você abre a dispensa e vê algumas coisas faltar. Aleluia. confia na bondade do Senhor. O salmista, ele diz assim, eu, porém, confio na tua benignidade ou na tua bondade. você é capaz de confiar em Deus. Você é capaz de confiar. Você é capaz de confiar. Você é capaz de confiar. Mesmo quando a situação ao seu redor é adversa. Deus não quer te ensinar a confiar quando você está debaixo de prosperidade, quando tudo vai bem, quando tem dinheiro no bolso. Não. Deus vai te ensinar a confiar no deserto. Você está aprendendo. O salmista continua a confiar nele. Ele confiava no seu Deus. Ainda que ele falasse aqui algo que aparentemente desprezava Deus. Quando ele diz assim, tu estás se escondendo de mim, Deus? Quando ele diz assim, tu se esquecesse de mim, Deus? Será que tem tanta gente aí no mundo para o Senhor cuidar e eu sou o menos importante que o Senhor se esqueceu de mim? Mas ele diz assim, eu, porém, confio na tua bondade. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Mesmo quando eu sofro, eu confio na tua bondade. Eu me lembro um dia desses, eu já estou finalizando essa mensagem para a gente orar. Primeiro ponto, não desista de orar, não pare de orar. Segundo ponto, confie na bondade de Deus. O Senhor é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Um dia desses, eu conversava com a minha filha, minha filha Clarinha. Hoje, com 12 anos, ela tinha menos um pouquinho. E eu acho que foi uma das melhores experiências de maturidade, se tratando de maturidade, que eu tive com a minha filha. quando eu conversando com ela, ela tinha feito algumas coisas, algumas bobagens, e eu guardei o celular dela. Eu disse assim, filha, você vai ficar sem seu celular um mês, porque isso aqui está fazendo muito mal para você. E eu nem sei se daqui a um mês eu realmente vou lidar. E ali eu conversei com ela sobre os males daquele aparelho na mão dela por muito tempo. Conversei com ela e disse que ela precisava melhorar em algumas áreas, por isso também eu estava tirando o celular, porque ela precisava estudar mais. Aquela coisa de mãe, de filho, todo mundo já sabe como é. Mas eu quero chegar no ponto que eu conversando com ela, eu fiz assim, filha, quando minha mãe fazia isso comigo, eu não entendia. Eu achava que minha mãe queria o meu mal. Eu achava algumas vezes que minha mãe não gostava de mim. E você vai achar isso de mim, mas eu não me importo. Eu não me importo porque eu estou fazendo o teu bem. É porque eu quero que você seja uma pessoa grande nessa terra. É porque eu quero te abençoar, filho. Eu não te quero mal. Nenhum pai e nenhuma mãe quer mal para os seus filhos. E ali ela escutou. Quando eu terminei de falar, ela disse, mãe, não se preocupe, porque eu entendo. Eu entendo. Eu não vou ficar com raiva de você, não. É claro que eu quero meu celular, né? Mas eu entendo que você está fazendo isso para o meu bem. Amado, amada, nem sempre nós temos o nível de maturidade de clarinha para com Deus. Nem sempre a gente vai dizer assim, Deus, eu entendo. Eu entendo. Mas Deus, Ele não quer que você entenda. Clarinha entendeu. Glória a Deus. Eu fiquei besta. Algumas vezes ela também me surpreende com imaturidades, viu? Estou falando que minha filha é perfeita, não. Algumas vezes... Nesse dia ela me surpreendeu com essa declaração madura. Eu não queria que ela entendesse. Eu queria que ela confiasse apenas. Mas ela entendeu. Se você entender, amém. Se você conseguir compreender a profundidade do amor de Deus, amém. Mas quando você não conseguir entender, amada, apenas confie. Confie. Deus está dizendo, confie na minha benignidade, ou seja, na minha bondade, no meu amor, que eu sou bom. Eu sou bom em todo o tempo. Eu sou bom quando você perde um ente querido. Eu sou bom quando falta o mantimento dentro de casa. Eu sou bom quando a porta de emprego se fecha. Eu sou bom quando você está lá no leito de um hospital. Eu sou bom quando você recebe uma bordoada. Eu sou bom quando você é apedrejado. Confia. O salmista, ele não esmorecia. O salmista, ele não desistia, porque ele confiava. Confiava. Ou você confia, ou você não confia. você tem um pai. Você tem um pai. E como é bom a gente lembrar, a gente entender que nós temos um pai bondoso, um pai benigno, que tem paciência conosco. até quando a gente não tem paciência de esperar o tempo certo dele agir. Um pai amoroso que carrega a gente no colo, quando a gente não tem forças para continuar na caminhada. Você já disse assim, eu vou continuar orando. E agora para finalizar, você vai dizer assim, escuta, você vai repetir comigo. Você vai dizer assim, eu não preciso entender, eu preciso confiar. Será que você pode dizer assim? Eu não preciso entender, eu preciso confiar. Eu não preciso entender, eu preciso confiar. confiar. O que fazer quando eu quero uma resposta urgente de Deus? Você já disse, eu vou continuar orando. E agora você está dizendo, eu não preciso entender, eu preciso confiar. Irmã Janete, a Carmen, a Jaque Albuquerque, a Josineide, está falando aqui, a irmã Jeane dos Santos, a Lucivânia, a Ana Paula, a Roberta Santos, muito bem, a Lucineide de novo, a Juscelene Pereira, a Dionaide, irmã Semma, a Daniela e Renata, a Rosiclé Figueiredo, amada, amado, você está selando algo diante dos céus. Quando você estiver murmurando, reclamando de alguma coisa, diga assim, eu não preciso entender, eu preciso confiar. sabe o que Deus, Ele fala com isso? Ele fala assim, nem sempre, eu vou te dar a resposta, do jeito que você quer. Você só precisa confiar, confiar, que eu vou te guiar, diz o Senhor, eu vou te guiar, como sempre te guiei. Eu quero te ensinar, a descansar. Muitas vezes, nós achamos que precisamos, de uma resposta, em relação a algo, em relação a aquilo, exato, quando a gente só precisa, aprender a confiar. e aí, eu vou te dar a resposta,